Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior Reda Direta e hoje eu vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e, é claro, muita mudança. Acredite, Deus ele prelegiou uma vida dessa para você. E, por favor, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, inscreva, recomende. Eu ficarei muito feliz, porque hoje, nesse vídeo, nós vamos contar uma história de um advogado que vai até a casa de um homem falecido para fazer um inventário e, ao abrir a gaveta, esse jovem advogado, ele foi indicado para fazer o inventário de um senhor recém-falecido. O homem não tinha herdeiro nenhum, nenhum parente vivo. Suas posses eram muito simples. A casa era alugada e o que ele tinha, de fato, era um carro bem velhinho, móveis simples, enfim. O advogado, então, pensou consigo mesmo. Caramba, como que é alguém passar toda a vida e terminar só com isso? Então, tomou nota de tudo, já estava deixando a casa, ele ia ir embora, que, quando ele viu um porta-retrato sobre o criado mudo, na foto estava o falecido, e uma foto antiga de anos atrás, o sujeito ali, ainda jovem, sorridente, ao fundo, um mar maravilhoso e uma praia repleta de coqueiros. A caneta estava escrita bem de leve no canto superior da foto, sul da Tailândia. O advogado, super curioso, abriu a gaveta e encontrou ali um álbum cheio de fotografias. E aí que o advogado, ele começou a folhear o álbum de fotografia. Estava o homem em diversos momentos da sua vida, em fotos de todos os cantos do mundo, do norte a sul, do leste a oeste. Na última página do álbum, havia um mapa, e nele, um asterisco vermelho indicado, indicando todos os lugares por onde aquele homem já tinha passado. Na verdade, eram mais de 30 países. Escrito à mão, né? Na altura, no meio do oceano Pacífico, tinha uma pequena poesia que dizia Eu não construí nada que pudesse, que alguém pudesse me roubar. Nada depois que os meus filhos pudessem entrar na justiça para brigar e repartir. É o que eu decidi, desde cedo, que não queria ser definido pelos bens materiais que eu conquistasse, mas pela experiência que tive, pelos lugares e pelas pessoas que conheci. Se você, de repente, acha que eu não deixei nada valioso, é sinal apenas que a nossa definição de valioso é bem diferente. E é que, em vez de acumular, viver, foi o que eu escolhi. Ele escolheu viver. E olha que, é claro, que é importante sermos bons em conquistar nossas metas e nossos objetivos e realizar os nossos sonhos. Mas temos que ser bons também em aproveitar a cada momento, pois o erro que quase todo mundo comete é o de achar que o nosso tempo é infinito. Quando os jovens não vemos a hora de crescer e depois ficamos suspirando pela infância perdida, vamos então nos desenvolvendo em uma correria maluca, em um ritmo alucinante, perdendo a saúde para ganhar dinheiro, para logo em seguida perder esse mesmo dinheiro para cuidar da sua saúde. Vamos vivendo e pensando tão ansiosamente no futuro que acabamos descuidando do presente e assim não vivemos nem o presente e nem o futuro, como se fôssemos morrer nunca. Para depois morremos com uma sensação de que tudo passou rápido demais e que, de fato, de verdade, não vivemos nada. Então, gostou desse vídeo? Compartilhe para o seu amigo ou para a sua vida. E aí E aí E aí E aí E aí